E aí galera, tudo bem? Vamos fazer mais um vídeo do nosso dinossauro aqui de novo, o SU-25T, vamos trabalhar ainda com foguete, vamos ver qual foguete nós vamos usar hoje, oh oh, já carregou aqui, que sorte, é o SU-24, lá no sistema ele está com o SU-24B, é pessoal, o alcance de tiro dele é de 2km, esse aqui é mais próximo ainda do que eu fiz anteriormente, S-24, tinha que ser um 24 né, mas tudo bem, vamos ver o que ele é capaz de fazer, para andar rapidinho, bora lá, ok, estamos aqui dentro já senhores, olha a cara dos bichinhos ali, nós estamos levando 6, o nosso teatro de operações tem 4 alvos, 4 alvos do nosso teatro de operações, vamos ver se é possível acertar os 4 na primeira vez, pois que eu duvido, vamos nos concentrar nos alvos maiores e na volta nós pegamos os 2 alvos maiores, bora lá, vamos ligar o nosso esquival, vamos ligar o nosso esquival, vamos pegar aquele grandão da direita e depois nós pegamos o grandão da esquerda no contato visual, bora lá, esses foguetes não são travados a laser, ou seja, ele trava com esquival na tela aqui, para você identificar visualmente o seu alvo, e o resto é tudo na unha senhores, quando eu falo isso, o pessoal ri muito, deixa eu ver um negócio aqui, o pessoal ri muito, mas lá eles tem de rir mesmo, parceiro, ninguém nos espreitando ali, tem de rir mesmo aqui, em relação ao A-10, essa aeronave é engraçada demais, opa, travou, travou, vamos descer, vamos dar uma freadinha aqui para ter tempo, vamos ver como é que está ali, travadinha, olha lá, A-C, ah, eu vou falando, esse aqui é rosto, hein pessoal, não sei se é A e C, não, eu falo, ele tem meio que leva a sério, se você olhar o alfabeto russo, em relação ao gregoriano, que é o que nós ousa, a coisa fica feia, tem letra lá que se fala, nossa senhora, opa, tem um verdinho, tem um verdinho, vai no oi mesmo, ah, aqui vai ser fácil, eu acho, opa, vai no oi, vai no oi, vai no oi, vai no oi, eu acho que eu acertei para o menos dois, espera, né, que tenha acertado dois, né, vamos ver, se tem pelo menos umas duas fumaças ali, peraí, 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 nossa senhora, acho que atirei uns três, deixa eu ver, sobrou um, sobrou dois, eram seis, quatro, cinco, seis, quatro, cinco, seis, atirei quatro tiros, acertei só, ó, é, esses foguetes, eu acho uma piada mesmo, ah, fazer o que, né, às vezes o foguete é bom, às vezes é o piloto aqui que é ruim, né, vamos tentar de novo, deixa eu ver, eu tenho um, eu tenho três tiros ainda, opa, não, são três, eu que não contei direito, tem dois aqui, e mais um aqui, então são três, exato, aqui, ó, no nosso sistema de arma aqui, três armas, então, na verdade, eu atirei três, é, de qualquer forma, você tá ruim, você atirou três, tiro, e acertou só o, outra que pariu, desculpa aí, para as mocinhas que estão nos ouvindo, vamos dar uma freadinha aqui, senão não dá tempo de eu travar, cadê você, cadê você, comecei de um alvo, vai, nossa senhora, não acertei ninguém, vamos tentar chegar mais perto, já que a arma tem um alcance de dois, agora você acerta, é impossível, ô amorzinho, tô subindo, tô subindo, tô subindo, é pessoal, isso aqui você tem que praticar, viu, infelizmente, essa munição aqui, não é munição de treinamento, apontou, atirou, em outras palavras, você tem que ficar com a cara, em cima dos caras, senão você não acerta, mas como eu tenho que postar, os vídeos de todo o armamento, tem negra que tá falando, nossa senhora, como é que você posta um vídeo, num foguetinho, fuleira desse, olha lá, vamos voltar lá, tem mais um tiro, tem mais dois tiros, dois tiros, vamos ver se a gente, melhor agora acertar, deixa eu ver aqui, eu subi um pouco, quem sabe eu acerto, dois numa passagem só, fazer diferente, desliga o esquival, desliga o esquival, é fi, vamos desligar o esquival, vai ser na unha, é, mas dá pra ver um, com aquela fumaceira toda, então pega o maior fi, olha lá, o maior, 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 peguei né, no oi pessoal, na unha, nas deu celular, e rasgou ele no dente, em compensação, só faltei, pausar lá, e tomar café, eu fico imaginando, que tipo de arma, esses caras usam isso, não tem condição, essa arma, não deve existir não, não pode, dois quilômetros, dois quilômetros, você tá em cima do cara, que tipo de alvo, os caras usam trem desse, olha lá, eu tô vendo, três, três fumaças, três fumaças, no total de seis, seis missas, viu senhores, alvo são quatro alvos, vamos ver se eu consigo ver agora, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, bem alto, porque aí dá tempo, de você descer, visualizar e atirar, às vezes você vai muito, com ângulo muito baixo, ou ângulo muito baixo, exato, ângulo muito baixo, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, puta que pariu, onde tá o outro caminhão, ah não, tá certo, já todos, já morreram, hoje é de ação, desculpa aí pessoal, eu que tô dando bobeira aqui, achei que ainda tinha alguém, pra levar a tira ainda, é, vacilei, quatro alvos, é, passelei mesmo, tem mais pessoal, missão cumprido, até mais pessoal, mission cumprido, missão cumprida, O que é isso?